Beleza, pessoal? Bora aí para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês que cheguei no nível 770. Para quem não sabe, o nosso nível 770 a gente desbloqueia as Deep Dungeon, do tanto a Deep Dungeon 1 ao 5. Então eu cheguei no tão esperado lugar. Agora é rapidinho para pegar o nível 800, porém a gente tem um porém aí no meio, que minha build é uma build de Strength. Eu estou com 2.000 aqui de STR, 1.000 de agilidade e 89 de energia. Seria uma boa build? Sim, seria, porém eu estou com itens do Speed Server. Para quem não sabe, esses itens aqui, eles são bem fraquinhos. Eles têm uma defesa até que legal, porque eu estou com 2.359 de defesa, com o Shield e o 7 aqui, que a gente ganha no Speed, porém o dano dele é muito fraquinho. Os Optimus dele ali são bem meia-bocas. Double Damage 3%, 3%. Increase e defesa ali é legal, mas ignore 3%. Mais 10 ali de dano, mais 7 de skill, então é bem fraquinho. E uma build aqui de força compensaria, tendo pelo menos um ADA aí no momento. Estou no nível 700, então o ADA seria o ideal para o Dark Lord de força. Apesar aí da nossa Scepter, Dark Anjan, ser forte, o nosso 7 está deixando a desejar. Eu consigo matar os monstros, porém eu demoro para matar e isso que acontece. Olha o meu life ali, a minha vida, como é que desce rápido. Então se eu for deixar a FK aqui em Deep 2, onde é esse mapa que eu estou, eu vou sofrer bastante. Vou deixar aqui no spot de 4 monstros, que é mais fraquinho, a gente vai ver que vai ter muita oscilação ali de vida. Tudo bem, né? Eu estou pensando agora em transformar aí em um Dark Lord de agilidade, porém vai descer a vida bastante, né? Mas eu vou matar muito mais rápido, né? Pelo fato aí do Punish sair muito maior, né? Eu, apesar de ser um Dark Lord de força, estou tirando somente 12k aí de dano normal e elemental estou tirando 78. Então o dano elemental nosso está muito maior aí do que o nosso dano normal, mesmo com a build aí com 2000 de strength, né? Tudo isso melhoraria aí com um pendente bom, né? Um pendente aí, o DK aí eu acho que resolveria o BO, junto com um ADA 7, né? Então o que vai ser mais barato para mim no momento, né? Para estar resolvendo esse probleminha aí? Mudar a build, né? Então é só eu tirar mil pontinhos aqui, pelo menos, e estar colocando em agilidade, já vai chegar aí nos 2000 de agilidade, já começa a ficar legal, né? O Lyra, né? Que é o principal foco aí que a gente precisa ter, já tem. E eu comprei aí de quebra uma Absolute Scepter, as joias aqui para estar colocando ela e uma Seed Sphere com ag-cust aí, né? Uma SS10 aí de ag-cust. Então isso aí resolve o meu BO para estar mudando a build, né? E aqui a questão, né? Da nossa tree, ó, já tenho 20 pontos aqui em automatic ag e 20 pontos em ag-increase, que era o que eu necessitaria aí para estar mudando para um Dark Lord de agilidade. Então vamos lá, vou estar fazendo aí com vocês rapidinho, né? Ali em Elbeland. Vamos lá colocar a Seed, né? Para quem não sabe, tem vídeo aí no canal, beleza, galera? Sobre Seed, sobre Sockets, né? Para quem não conhece nada aí sobre Sockets, é só estar dando uma olhada ali nos vídeos que eu acho que tem dois vídeos aí falando a respeito aí de Sockets, beleza? Então vamos vir aqui aqui no Seed Master, né? Esse velho corcunda e vamos colocar aqui aplicar, aplicar e vamos colocar aqui no... Colocar no slot 1 mesmo, né? Que eu não tenho preferência para pegar bônus, eu vou querer aí mais no futuro, né? É colocar o ag-cust e uma de speed, né? Mais 16 de speed. Então não vai ter bônus nenhum, né? Colocando essas Seeds. Então já está de bom tamanho em qualquer lugar ali do Sockets e já está valendo. Então, ó, 100% aí a combinação e a nossa Septer está feita aí para o Dark Lord de agilidade, beleza? Então a nossa Septer é mais zero mesmo, paguei míseras duas Blasts, baratinha, né? O mais caro é o ag-cust. E agora eu vou dar uma pausa rapidinho para estar colocando coins, né? Até ficar propagando aí. Peguei coins aí com o Daniel do Fangames Studio, né? Peguei mil coins aí para estar fazendo reset, beleza, galera? Então já volto aí rapidinho. Pronto, galera. Estou aqui novamente, né? Estou aqui em Axeron e vamos lá, vamos fazer o procedimento aí que a gente precisa. E no X, né? Coloquei mil W coins e eu tenho aqui... Deixa eu procurar. Eu tenho algumas frutas de reset que eu ganhei no Speed Server que eu não usei todas, né? Aqui, ó. Já achei a que eu queria. Reset Fruit Strength 400 pontos. Então isso vai me ajudar demais. Então vamos começar ali por ela, né? Colocar ela no inventório. E para quem não sabe, né? Sobre as Fruits, a gente acha aqui na loja X, né? A loja X é só a gente apertar o X do teclado, né? Apertou o X, vai vir para essa linha aqui e logo de cara, né? W coins especial. Então vai estar elas aqui, ó. Reset Fruit Quickness Strength Health, né? E... Energy. E o comando, né? Bem raro aí o pessoal resetar comando, né? Hoje em dia quase ninguém coloca comando aí no Dark Lord. Mas enfim, são todas as frutas que a gente quer, né? Então é bem facinho, beleza? E vamos lá. Vamos aqui para o inventório, né? A frutinha está aqui. E o que a gente precisa para estar resetando, né? Antes de tudo, a gente tem que remover todos os itens do Char. E não esqueçam, galera. Tem gente que esquece aí. Tem que tirar o cavalinho também, beleza? Então remove aí o Dark Horse, né? Então vamos tirar item por item. Vamos ver se vai ter espaço aqui, né? Vamos ver se fica complicado. Mas eu acho que dá certo, sim. Beleza, ó. A gente removeu tudo, né? Todos os itens estão tudo no inventório e não pode ter nada, né? Por exemplo, deixou aqui o patch e esqueceu de tirar o patch. Não vai dar para a gente remover. Então vamos lá. A gente clica aqui com o botão e removeu 400 pontos. Está vendo? De 2000 foi para 1600. Então é bem facinho. Então vamos lá. Vamos colocar aí os pontinhos. Beleza, 1400 pontos. Vamos agora comprar aí mais uma frutinha de Stranget. Opa! É, de Stranget. Estou me confundindo. Tem que remover Stranget para colocar em agilidade, né? Pensou em comprar a fruta errada, né? Aí é de lascar. Então vamos lá. Vamos comprar mais uma frutinha. Esqueci que ela vem para cá. Está Reset Fruit. A gente usa ela para depois ir lá para o inventório. Então de 1600, né? Removeu mais 200 pontos. Então vamos lá. Está cala em agilidade aí. Beleza, 1600 aí de agilidade, né? Já estou batendo aí 160 de Attack Speed, né? Já está mais legal aí o nosso Attack Speed. Quando colocar os itens vai melhorar mais um pouquinho. Vamos lá. Vou comprar aqui duas de uma vez. Já para adiantar, né? Fica mais rápido. Beleza, temos 1000 aí de força, né? E colocar aí mais 400 pontos. E prontinho. 2000 aí de agilidade, né? Está batendo 200 de Attack Speed. Já melhorou bastante, né? Eu acho que desse jeito que está no momento já vai ficar legal. Porém, eu vou tirar mais uma aí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no inventório. E por que, né? Que, pô, o Dark Lorde fica com 717, né? Fica com 717 de força aí. Que é o mínimo possível. Por que que tu não deixa já de uma vez, né? Porque é o seguinte. Primeiro, deixa eu afastar um pouquinho para cá, ó. Eu tenho que colocar mais pontos aqui em Strength e mais pontos em agilidade, né? Quando eu colocar em Strength, vai subir alguns pontos aqui, ó. Então, não adianta de nada já colocar as duas Fruits aí que faltam para deixar 717, né? Aí depois, aí no futuro, está colocando mais 10 pontinhos lá e tem que arrumar novamente, né? Então, vou deixar aí 800 de força. E depois que eu colocar esses 20 pontos ali, né? Em força e agilidade, aí eu novamente reseto aí a última Fruits que precisa, né? Então, por isso aí que eu vou deixar desse jeito aí no momento, né? 800 aí vai estar de bom tamanho. E já vou colocar os itens, né? Lá em Game, eu já vou colocando os pontos, beleza? Copetezinho. Esqueleto que dá uma ajuda. Bem legal. Ele aqui de cantinho. E o Absolute aí que a gente acabou de comprar. Vamos lá para Deep 2 aí testar. Vamos ver, ó. Eu estou com 256 de Attack Speed, né? Quando eu colocar a Seed aí vai ter mais 16. Já vai ficar bem bacana, né? E tem mais 200 pontos ali. Então, vai ficar quase no 300 aí quando tiver aí com a... Com a Seed aí de Speed, beleza? E vamos para o teste, né? Vamos ver se deu certo aí a mudança da build, né? Ó, está matando muito mais rápido, está vendo? Um dano aí bem maior. Ó, tirando aí. Deixa eu ir para um spot até melhor. Vamos ver se eu acho aqui espaço vago, né? Que agora eu acho que não tem muito risco aí da gente estar morrendo mais. Se eu tentasse antes, né? Da mudança com aquela build que eu estava de força. Um spotzinho maior eu já morria na hora, né? Então, vamos aqui para o HS. O HS está limpinho, né? Está sem ninguém. E vamos para o teste. Estou, ó. Com 2694 agora de defesa, né? Aumentou bastante a nossa defesa aí normal. Então, é bem interessante, né? A gente está levando alguns pontos aí de dano elemental pelo fato do nosso lira ser 1, 2, 3, né? E é o lira 1, 2, 3, 5. Então, o dano elemental entra um pouquinho aí, né? Se eu fosse 1, 2, 4, no caso, nós tiraria a miss de... O monstro, né? Tiraria a miss aí da gente de dano, né? Só que nós ia ter que ter mais pontos aqui em força, né? Não ia dar para a gente deixar só isso. Ia ter que ter mais força para a gente compensar o nosso dano elemental, ó. Está vendo? Eu tenho aqui 1.228 de dano máximo. Então, o lira 1, 2, 4 não proporciona isso tudo, né? Tem vídeo aí no canal também, galera. Dá uma olhada lá sobre pentagramas, né? Qual lira utilizar, né? Qual lira vale a pena, o que é pônich, etc. Tem tudo aí no canal. É só vocês darem uma olhadinha aí e fica por dentro do assunto, né? Para quem não sabe. E, ó. Estou de boa aqui no HS. Estou matando agora... Já deu um minuto, né? Estou matando aí mais ou menos a 0,43, 0,44. Muito bom, né? Está bem bacana. Estou tirando 143. Eu estava tirando, se não me falha a memória, porém ainda estou morrendo, está vendo? Tem que botar pote de life para não arriscar. Mas já está segurando bem. Com o potinho de life aqui, fica show de bola. E estou tirando quase o dobro aí de dano elemental do que eu estava, né? Se não me engano, era 70 e poucos mil, né? Que eu tirava de dano elemental por segundo. Praticamente dobrou aí. E estou tirando agora 12 mil de dano normal. Que não mudou muito não, viu? Para o que estava lá, né? É como eu tinha falado para vocês. Dark Lord de força, né? O segredo é ele ter itens bons, né? Um pendente aí, full DK. Um set, né? De preferência anciente. Para os levels aí que cada set necessita, né? Tipo, tiver no 400, um ABA. Quando for para o 600, trocar para o ADA. Quando chegar no 800, trocar para o Holy Angel, né? Então, o Dark Lord aí de força, ele é legal com esses itens, né? E lógico, uma arma boa, né? No mínimo, tinha que ter uma Dark Angel igual eu estou aqui, né? Para ele funcionar bem. Dark Lord de força. Então, deu certo aí, né? O que eu queria, né? Que era o propósito aí para mudar para o Dark Lord de agilidade aí novamente. Então, vai dar para mim o paraíso sossegado. E se eu pegar um set aí, é baratinho, né? Não é muito caro. Um set com decrease e damage, pelo menos, né? Um Dark Angel X mesmo com decrease e damage, trocar por esse aqui. Eu vou ter um pouquinho menos de defesa por não estar mais 15 igual este, né? Mas, ele vai diminuir o nosso dano que a gente recebe. Então, vai ficar mais fácil para a gente estar tentando ir lá para a Deep 5. Para pegar o nível 800 logo, né? Então, é bem bacana. Então, vou ver se eu corro atrás aí disso, né? Logo, logo. Mas, deu certo aí, né? A proposta. Então, fica a dica aí, galera. Se não está com itens tops aí para o Dark Lord de força, muda para o ADL aí no momento certo, né? Não deixe de ver os vídeos aí que eu falo qual o momento certo para a gente estar fazendo a mudança da build, beleza? Pessoal, já ia parar o vídeo aí e esquecer de colocar os 200 pontos, né? Que está faltando. Falta colocar 200 pontos ali em agilidade, né? Quase me esqueci. Então, vamos lá. Estou com 256 aqui de Attack Speed. E vamos colocar aí o restante dos pontos, né? E vamos ver quanto que vai bater. E, ó. Coloquei alguns aqui. Já está com 2.700. Então, falta 181 pontos ali. Vamos ver o tanto de defesa, né? E o tanto de agilidade que vai render esses pontinhos aí. 2.700 de agilidade e 257 aí de Speed. Vamos lá. Beleza, pessoal. Aí está prontinho os 200 pontos que eu quase esqueci. Então, tem 2.200 de agilidade, 2.765 de defesa, né? E 276 de Attack Speed, né? Então, como eu tinha falado para vocês, né? Colocar a Seed ali já vai ficar praticamente 300 aí de Attack Speed. Vai ficar bem bacana. E lembrando, né? Que falta um pouquinho de pontos ali em força para a gente resetar ainda e estar jogando em agilidade. Vou deixar aí mais ou menos em 2.300. Eu acho que está bom que se colocar muito de agilidade aí nosso AG acaba não segurando, né? Não dando conta. Então, é interessante a gente tomar cuidado aí com o tanto de agilidade que a gente tem. Beleza? Então, agora sim, encerrando o vídeo aí e até a próxima. Falou!